Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Iturio Grilo e vou te ajudar em mais uma aula. Você que está estudando aí rumo à tua certificação para ciências humanas, é aqui mesmo, tá? Você está no lugar certo aqui no Conquiste Seus Sonhos. Então seja muito bem-vindo e dessa vez para falar sobre um tema essencial, né? Pelo menos umas duas ou três questões certamente caem em toda a prova. E aqui, pessoal, a gente vai estudar hoje a relação entre a questão da população urbana e da população do campo. E alguns detalhes muito importantes, né? Não só a questão histórica, mas também alguns fatores que a sua prova ela sempre vem cobrando cada vez mais com intensidade. Então, óbvio que você tem que saber. Antes da gente iniciar, posso te pedir um favor? Não esquece aqui já de dar like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, comentar depois de assistir esse vídeo, compartilhar, tá bom? E caso queira, torce, membro do canal. Você pode também via Pix ou ajudar com o batom valeu. E depois dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. Você pode falar comigo, tá? O meu WhatsApp pessoal tá aqui na descrição. Pode escrever no próprio YouTube, não tem problema nenhum. Bom, então vamos iniciar aqui a nossa aula, tá? Bom, algumas pontos essenciais logo no início. Hoje, pessoal, é o seguinte. A grande maioria da nossa população, da população brasileira, isso ainda sem ver os estados, sem ver as regiões, nada disso. De maneira geral, tá? A grande maioria vive na zona urbana. Pessoal, pensa uma coisa. Quando eu tô falando em zona urbana, é onde estão concentrados as principais cidades. Então, se você for nas principais cidades do país, é onde está, sim, a população. Tá? Então, o oposto de zona urbana, o que que é? É zona rural, ou seja, quem vive no campo. Se eu tô falando que existem 85%, né, de pessoas que vivem no campo, você tem que já induzir aí que 15%, ou seja, uma grande minoria, é hoje quem vive na zona rural, tá bom? Só 85% é zona urbana, 15% é zona rural, tá? Só que, como a gente já viu em outras aulas, como eu já falei aqui pra vocês, antigamente não era assim, né? Começou, por exemplo, nos anos 20, como a gente conversou, nos anos, você tinha um oposto, você tinha apenas 10% vivendo na zona urbana. E isso, ao longo das décadas, foi modificando. Então, as pessoas começaram a fazer o famoso êxodo rural, ou seja, saindo do campo, indo pras grandes cidades, beleza? Heitor, quais são os motivos? Além daqueles que eu já relatei pra vocês, né, agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, né? Lá eu falei pra você, né, que o incêndio, ele fala que é pra melhor as condições de vida, né, ou então pra ter emprego. Mas, há outros, tá? Entre eles, olha só, construção de indústrias na cidade, porque se a gente tá falando de grandes cidades, a gente tá falando de prédios, a gente tá falando de monumentos, a gente tá falando de estruturas pra que essas pessoas possam estar, né? Não é que nem no campo, por exemplo, que poucas pessoas ocupam um grande espaço. Você sabe, você provavelmente vive em alguma zona urbana, muito provavelmente. E nesse local, isso estatisticamente falando, tá? Se 85% da população vive na zona urbana, provavelmente 85% aí das pessoas que estão assistindo esse vídeo também vivem na zona urbana. Então, você sabe, geralmente você vive em um condomínio, um apartamento, em uma região onde muitas pessoas estão concentradas em poucos metros, tá? Hoje é a nossa realidade. Bom, há mais motivos, né? Trabalho, né? As pessoas creem que realmente há mais possibilidades, né? Por ter mais empresas, por ter mais estruturas, mais instituições, então, provavelmente há mais trabalho, tá? Melhores condições de vida, então, as pessoas acreditam de maneira geral que você estar na cidade, você tem uma melhor condição de vida. Claro que isso é muito discutível, né? A gente sabe que depende muito de cidade pra cidade, do estilo de vida de cada um também, né? Mas de maneira que geral, tá? Isso é pra prova, pessoal. Tá bom? Claro que quando a gente for falar sobre esse assunto, só que com outro viés, lá em Ciências da Natureza, lá a gente vai falar em qualidade de vida, e lá é um assunto um pouquinho diferente, tá? Mas aqui, pra Ciências Humanas, é isso que você tem que saber. A operação de máquinas do meio agrário, então, como assim? Bom, você sabe, né? Hoje em dia, cada vez mais, e depois a gente vai se aprofundar, pra você poder trabalhar no campo, você precisa fazer uma grande produção, né? Pra conseguir competir aí com os grandes produtores. E aí, hoje em dia, quase tudo tá sendo operado cada vez mais com grandes máquinas. Se você não sabe operar, infelizmente não dá. Então, as pessoas também saem do campo por isso, tá? Terras nas mãos de poucos proprietários. Depois a gente vai ver um dado muito curioso, mas eu já vou adiantar pra vocês, tá? Você tem que reparar que cada vez você tem menos donos nos espaços urbanos, nos espaços rurais, desculpa, nos espaços rurais. Você tem cada vez menos donos de campo, tá bom? Eles estão sendo concentrados em muitas poucas pessoas, tá? Como resultado? Todo mundo indo pras grandes cidades. Qual é o grande resultado disso, pessoal? São vários. Entre eles, óbvio, né? O crescimento do número de cidades. Afinal, quanto mais gente concentrada, mais a cidade ela vai inchando, vai crescendo, tá? Então, isso acontece. Um crescimento que muitas vezes ele é desordenado. Então, como assim? Simplesmente não há um planejamento, né? As pessoas vão construindo e vão fazendo as casas e muitas vezes ainda não tem nenhum lote oficial. A pessoa já vai fazendo e de repente aparece um emprego que é informal, que nem estava registrado. E a coisa vai sendo desenvolvida, que as pessoas precisam viver, afinal de contas. Então, o Estado não consegue, o Estado como governo, ele não consegue desenvolver no mesmo ritmo, tá bom? Claro que acontece também o desenvolvimento das redes de comunicação e também de transporte. Então, as pessoas precisam te deslocar para um espaço e outro. Se você vive em uma grande cidade, você sabe do que eu estou falando, né? Muitas vezes para ir de um trecho A até o trecho B realmente demora bastante, é sempre muito complicado. É isso também um dos motivos, é justamente pelo excesso de pessoas, tá? E claro, as pessoas hoje em dia, para conversar, se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, você sabe. A internet hoje é o principal meio de comunicação, né? Então, ela facilita bastante o nosso, a nossa vida. E infelizmente, não podemos deixar de destacar o aumento das desigualdades sociais. Heitor, como assim? Bom, infelizmente, a gente sabe, né, que cada vez mais pessoas em um determinado local, você tem menos ofertas dos produtos. O que acontece? Quanto mais pessoas, mais caro vão ficar. É a lei da oferta e da procura, tá bom? Então, se você não tem uma oferta que corresponda ali à demanda necessária, os preços, eles acabam elevando. Então, isso acaba tornando, né, aqueles que não têm um poder financeiro, aqueles que não têm um poder aquisitivo, de ficarem cada vez mais pobres, ok? Mesmo que recebam aumento, a inflação, ela não acompanha. Uma região que você tem que saber para a sua prova é a Zona Franca de Manaus, tá? E essa é uma região essencial. Bom, o governo, belo dia, chegou, tá? Isso já há muito tempo. E falou, olha, a gente precisa desenvolver um pouco mais a região norte do Brasil. E aí, pensaram em um modelo de negócio, tá? Um modelo de desenvolvimento econômico. Então, a Zona Franca de Manaus foi criada por isso, tá? Foi criada pelo próprio governo federal do Brasil. E aí, qual que era a grande ideia? Ter um local onde você pudesse acelerar a produção econômica daquela região, tá? Então, fizeram ali, e você sabe, Manaus, né? A gente está falando aqui da região amazônica. Então, o estado de Amazonas, na verdade. Então, você vai ver que abrange também outros estados hoje, né? E aí, o que acontece? Com esse processo de desenvolvimento de novas indústrias, fazendo novos produtos naquela região, eles conseguem também aumentar a integração social e a produtividade de todos os locais, tá? E hoje, hoje, nesse preciso momento, nós temos ali por volta nessa Zona Franca de Manaus cerca de 600 indústrias. É verdade que algumas, né? Você teve um fechamento ou mais dificuldade para operar por causa de vários fatores, né? Nos últimos anos, desde a pandemia, até mesmo, né? Que ainda vira e mexe, né? Vai, não vai. Você até hoje, você também tem essa questão aí da guerra, né? Na Europa. Então, isso tudo acaba fazendo com que as empresas, de maneira geral, de grandes produções, seja ela qual for, fiquem afetadas. Aí, também, você é do outro lado do mundo as coisas. Não, mas hoje em dia, a gente vive numa era de globalização. Então, qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo acaba nos afetando direta ou indiretamente, tá bom? Qual que é a grande vantagem, por exemplo, de alguém abrir uma empresa lá? Principal é os impostos, tá bom? Porque os impostos, eles são muito reduzidos. Se você já teve a ideia, ou se já teve, ou conhece alguém que já tem uma empresa no Brasil, você sabe que realmente é muito caro, né? E muito difícil, porque você tem que pagar muitos impostos. Acredite. Heitor, e onde que fica exatamente essa Zona Franca, essa região aí, né? Essa Zona Franca. Só em Manaus? Inicialmente era, mas hoje a gente já está em vários estados, tá? Porque, afinal, 600 indústrias, tem que ter espaço para todo mundo, né? Então, hoje em dia, ela está no Amazonas, no Acre, em Rondônia, Amapá, e em Roraima. Já são cinco estados. Olha só que interessante. E lá tem produtos de tudo quanto é tipo, tá bom? Desde computadores até relógios, bicicletas, ar-condicionados, moto, celular, televisão, veículos, eletrodomésticos, entre outros. Esses são os principais. Você vê que é tudo ligado à questão do dia a dia e de rápida produção, né? Justamente para dar conta dessa demanda. Bom, quando a gente fala em grandes indústrias, né? Que hoje em dia, cada vez mais nós temos espalhados pelo mundo, a gente tem que falar em algo que a gente acaba fazendo, né? De maneira direta e indireta, né? E o simples fato de nós seres humanos estarmos vivendo no nosso planeta, a gente já faz isso, que é a questão da poluição. Entre elas, a primeira que eu quero falar é a poluição da água, que a sua prova, ela vem matando aí em cima em cada dia, tá? Cada prova, ela vem falando. Então, qual que é o grande problema da contaminação? Começa aí. Qual o grande problema de eu pegar o meu lixo e jogar na água? Aí, então, tem tanta água para pegar o meu lixo. E qual que é? O problema é o seguinte, pessoal. Primeiro ponto, você tem que entender que ela não contamina apenas os humanos, tá? Primeiro, se você jogar em algum local e depois você não consegue beber aquela água. Mas, afeta também, de maneira, também direta, né? As plantas que estão naquele local e também os animais. Então, você afeta todo um ecossistema daquela região, tá? E isso vira um efeito em cadeia, um efeito cascata. Bom, você também tem que perceber que grande parte da poluição, além do usuário comum e tudo mais, ela também é feita pelas indústrias. Então, por isso que eu falei, né? Das indústrias e estou falando isso agora. O próprio processo, pessoal, quando a gente tem uma grande fábrica, de maneira quase que inevitável, você vai também gerar poluição, tá? E, então, por que tem a ver com a poluição da água? Simples, porque, geralmente, os resíduos poluentes para você se desfazer é muito caro nas indústrias, tá? Porque há várias etapas, né? Para que você faça de algo sustentável e a gente sabe, hoje em dia, infelizmente, é muito recorrente isso no mundo inteiro, tá? Que eles simplesmente pegam, em vez de tratar e gastar dinheiro com lixo, basicamente, para descartar em algo que eles fizeram, eles simplesmente jogam na água de maneira, né? Não oficial. Então, mas isso é feito, pessoal, pelo mundo em escalas, assim, absurdas, tá? E hoje é um dos principais motivos de poluição da água justamente feito por essas indústrias, que é que simplesmente jogam toda a poluição ali na água, tá? Além disso, a própria agricultura também polui, né? Lembra que eu falei para você que 70% da nossa água potável no mundo nós utilizamos pela agricultura? Beleza! Lembra desse dado lá atrás? Legal! Só que é o seguinte, quando a gente usa junto com as plantas, a gente quer produzir rápido, né? Em grande quantidade e que não tenha nenhuma praga. Para isso, o que o pessoal usa na agricultura? Isso a gente está falando em grandes escalas, tá? Usa agrotóxico, tá bom? Então, químicos, ah, ela produz bastante, é verdade, produz muito mais rápido do que deveria, então você produz em grandes quantidades, só que você está poluindo também, tá? Poluindo, inclusive, o solo e também a água que você está usando e essa água, ela acaba indo, depois a gente vai estudar o ciclo da água, você vai ver, ela acaba aí também afetando todo o ecossistema, tá? Infelizmente. Além disso, não vamos esquecer, né, que infelizmente há um grande número de descartes errados, aí, de substâncias e de lixos que a própria população faz, né? Grande parte aí dos aterros sanitários espalhados pelo mundo, que é onde vai o nosso lixo, eles não são tratados. E aí você afeta várias coisas, né, pessoal? Tudo isso que eu falei, né, desde os lagos, os próprios oceanos, a gente sabe que o pior problema aí dos oceanos é a concentração de plástico, tá bom? Os mares, rios, até mesmo os lexóis freáticos, são aquela água que está em todo o subterrâneo e que faz a água caminhar de um lado para o outro. Bom, pessoal, a gente falou bastante dessa questão da urbanização, das indústrias, mas você também tem que saber o outro lado, tá bom? A questão do campo, e o campo é bem interessante, né? Como eu disse, nos últimos anos a população ela tem saído sim do campo, das zonas rurais e indo para as grandes cidades. E um dos motivos que isso acontece é justamente porque você tem um grande avanço tecnológico no campo, tá? E um detalhe, né, é aquilo, se você quer produzir, por exemplo, olha só essa imagem, né, em grande quantidade com isso, imagina se tivesse uma pessoa ali sozinha, não, então você precisa de máquinas operando o tempo todo, tá? E é preciso cada vez mais, por quê? São máquinas cada vez mais sofisticadas, conseguem fazer a colheita, a irrigação, a semeadura, todo o processo de maneira muito rápida, tá? E é preciso uma formação, para ter essa formação é preciso ter dinheiro, investimento, tempo, coisa que hoje em dia está muito complicado. Então as pessoas têm saído, né, porque é muito realmente difícil de operar. E outra, antigamente num campo desse, provavelmente você ia precisar de 200, 300 pessoas aí para trabalhar. e hoje, né, com a modernização no campo, você precisa de uma ou duas apenas operando as máquinas, são menos pessoas, né, necessárias para esse processo. E além disso, não vamos esquecer, antigamente um terreno gigante como esse, por exemplo, você tinha ali uma divisão de 5, 6, 7, né, divisões onde cada um, cada dono representava aí um terreno. hoje em dia provavelmente uma área toda dessa só tem um dono, porque cada vez mais a gente tem menos donos de terra, tá, ou seja, a gente fala da centralização das terras, beleza? Alguns pontos que também são positivos a gente não pode esquecer dessa mudança, né, então hoje em dia você tem uma automação, tá, você pode ver essa questão da tecnologia de duas formas, uma, né, infelizmente essa como eu disse agora, mas a outra é realmente que você tem algo mais rápido, né, e mais eficiente, você tem uma perda menor dos produtos, né, então isso acaba sendo mais sustentável até pro meio ambiente. O uso da internet, né, cada vez que facilitando esse processo, hoje em dia é pra você saber se você consegue rastrear o seu produto, né, de um lado pro outro sem precisar acompanhar, então hoje em dia a internet facilita bastante, né, você consegue vender seu produto produto pra todos os lugares do mundo, então facilita muito, então você consegue monitorar as ações agrícolas, esse processo de mecanização, ele pode ser feito muitas vezes a quilômetros e quilômetros de distância, não precisa estar alguém lá operando, tá bom? e a agricultura pessoal, hoje em dia ela é cada vez mais precisa e mais eficiente, tá bom? Conseguindo rastrear inclusive cada unidade de cada produto que é feito, hoje em dia realmente é bem interessante. A sua prova ela também tem vindo perguntar sobre a diferença entre o cultivo orgânico e o cultivo tradicional, e ó, presta atenção que você tem que saber essa diferença, tá? Vamos recapitular rapidinho, anos 70, né? Você tem a agroindústria, ela cresceu bastante, né? Porque na época o governo federal, lembra, né? A gente falou de 64, 85, que é o que aconteceu, a ditadura e tudo mais, mas nessa época o governo ele subsidiou a indústria, tá? É um dos pontos que teve aí de interessante nesse processo. Bom, mas ao mesmo tempo para produzir em grande quantidade, o que o pessoal fez? Devastou grandes áreas, e se a gente está falando de grandes áreas, pessoal, a gente está falando de devastação de florestas, e com isso, lembra que eu disse lá atrás, uso de agrotóxicos, né? Uso intensivo dos solos, porque geralmente quando você planta alguma coisa, para os nutrientes se renovarem, você nunca planta a mesma coisa num solo, só que se você planta outra coisa, ok, você gasta outros nutrientes, então o solo se renova, legal, bacana, só que o pessoal quer produzir rápido, em grande escala, por quê? Porque esse processo de mudar o produto faz com que demore mais, tá bom? Então eles fazem o quê? Produção intensiva, uso de agrotóxico, a ideia é ter quantidade e não qualidade. Qual que é o grande problema, né? O próprio, há riscos na alimentação, né? Quando a gente usa agrotóxico, também afeta a nossa saúde, tá bom? Enquanto isso, você tem o cultivo orgânico, isso que eu disse é o cultivo tradicional, tá? O cultivo orgânico, que todo mundo fala, é quando existe uma produção onde não há nenhum, nenhum químico, nenhuma droga, nenhum hormônio, onde não tem produtos geneticamente modificados, nem corantes e nem químicos, tá bom? Então não pode ter nada disso, nada disso. Atenção, aquela plantação que alguém faz de repente em casa, né? De maneira individual e tudo mais, aquilo pode ser orgânico ou não. Veja, a produção de uma pessoa, a gente pode de repente fazer no nosso quintal, mas eu posso simplesmente usar agrotóxico no meu quintal, ok? E aí ela não é orgânica. Então cuidado para não confundir, né? Aquela produção pequena não necessariamente é orgânica, tá bom? Orgânico é quando a gente realmente não usa nada disso que eu falei agora para vocês, tá bom? Qual que é a vantagem, né? De a gente utilizar uma produção orgânica? Bom, a gente tem mais valor nutricional, é muito mais saudável, né? Não estou usando nenhum tóxico, tá? Mas a gente só consegue produzir pouquinho, tá bom? Infelizmente, tá bom? E claro, quando a gente tem menos produtos de alguma coisa, de bem acontece com o preço, sobe. Então por isso que de repente você vai em algum lugar e de repente você vê lá um produto bom, saudável, só que é muito mais caro do que da agricultura tradicional. Você fala, não vou levar porque está muito caro, mas pensa, apesar de ser mais caro, né? Ele só tem aquele produto, né? Justamente porque demorou mais, não usou nenhum agrotóxico, tá bom? E é muito mais saudável, não tem químico nenhum, só que ele demora para crescer. Muitas vezes só tem aquele produto, tá bom? Enquanto isso, no tradicional, realmente, como você usa, produz muito rápido por causa dos químicos, ele acaba ficando bem mais barato pela quantidade, inclusive, tá bom? Então, é ganhos e perdas aí e aí é nessa hora que você vê o quanto que é o preço aí da sua saúde, tá bom? E aí é de cada um. A outra comparativa que sua prova tem perguntado é a questão da agricultura familiar e aquela que é não familiar. É bem fácil, mas você tem que saber, tá? Agricultura familiar, como o próprio nome diz, é feita também no meio rural, como é óbvio, mas geralmente, pessoal, em uma pequena propriedade e é feita por uma família, tá bom? Mas qual que é o grande destaque? O que que faz aquela agricultura que é feita pela casa ser considerada uma agricultura familiar? É quando a principal renda daquela casa ela vem exclusivamente daquela agricultura que eles fazem, tá bom? Então, eles dependem exclusivamente daquilo. Só pra você ter uma ideia, uma referência aí na sua cabeça, 85% de todas as estabelecimentos onde se produz alguma coisa aí no Brasil em termos de agronegócio é feita através da agricultura familiar. É um número muito grande, né? Mas, esses 85% estão em apenas 25% do território, tá bom? Das áreas de plantação. Por quê? Porque os outros 75% de produção estão na mão dos outros 15%. Ou seja, o que que a gente pode falar? Que há uma grande distribuição agrícola entre os produtores no Brasil, tá bom? Enquanto poucos têm muitas terras, muitos têm poucas terras, ok? Infelizmente, existe uma má distribuição agrícola sim. Olha só que coisa, não é verdade? Pois é, infelizmente, é isso que acontece na nossa agricultura. Portanto, pessoal, encerramos por aqui a nossa aula de ciências humanas, história e geografia. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na nossa próxima aula, hein? Não esquece do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, e clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Caso queira, torne esse membro, dá uma olhada na descrição. Muita coisa legal, muito curso bacana, tá bom? Clica no botão valeu ou nos ajude através do pixo.comquiste.com.com Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.